MÚSICA 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 TUS HIZAS URGOOD MAMA MÚSICA EMILY ivering Ela diz que ela é tão orgulhosa de ter vocês aqui, como ela é sua filha. Em início, eu pensava que eu era Deus e queria controlar como turismo foi apresentado, o que eles poderiam ou não fazer. Eu pensava que eu pudessem manter a integridade da cultura do indígena enquanto eles ajudavam em um caminho de progressão. E não é tão fácil como eu pensava. A partir das 4 da manhã, eu me levanto e me pedo, meu senhor, meu senhor, toca o coração das minhas companheiras para poder voltar ao grupo. Eu pensava tudo, tudo pensava eu, mas eu não conseguia falar com o grupo de mamães. Música É como um grande escritório que muitos de nós gostariam de ir embora. Você está aqui em um céu, em um lugar muito rural. Suddenly, grupos estão vindo e oferecendo um monte de dinheiro que as pessoas aqui não podem nem fathom. E onde eles vão ir? Não sei. O que é a poluição? 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 Eu não posso imaginar o que as consequências vão ser. Eu só sei que não é bom.